Olá, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Muito boa tarde, meus santinhos do Pau Oco. Tudo bom com vocês? Estamos de volta com mais um Imaculado Programa Pânico pelas plataformas da Jovem Pan. Um programa que não trata como bacalhau, quem nos trata como traíra. E hoje é dia de ampliar seus horizontes cerebrais com a sapiência do Leandro Potter, Carnal e Milton Dunha. Eu gosto das duas. Olá, Emílio. E menines volumosos desse programa. Espero que estejam respeitando a Semana Santa. Eu mesmo troquei o minhão pelo pacu, a calabresa pela manjubinha e mesmo assim estou deliciado e saciado. Mas vamos ao pensamento do dia, abre aspas. Malandro mesmo é o domingo, pois ele cansa todo mundo e quem leva a culpa é a segunda-feira. Gratiluza a todos e lembrando que continuo com as minhas palestras em Lisboa, Santiago e a minha favorita, Rolópolis. Agora é você, meu querido. Que alegria. Ai, querido tio Chico. Ai, meu Deus. É o tio Chico da Parada Gay. Olá, Emílio, seu raposão velho. Eu também respeito a Semana Santa, mas como picanha. Mas calma, é picanha de peixe boi. A minha reflexão do dia é... Antes dos 30, você quer viver a vida igual Gisele Bintin, desfilando. Depois dos 40, você quer viver igual a MC Pipoquinha, sentada, 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 sentada. Muito axé e ótimas bombadas a todos com muita força. Vai, Emílio. Boa reflexão. Muito bem. Eu prefiro o... Carvalho. O serve... O serve... Corvério Costela. Costela. Na verdade. Serve Costela. Na verdade. Muito charmoso. É verdade. O que é que faz de novo? É uma verdade. É preciso. Já foi. As pessoas...